E você entrou muito na linha do papel de parede, não sei, você tem estampas variadas. Então vamos fazer uma casa exótica, vamos fazer voazerri, vamos colocar uma banheira na cozinha, vamos colocar um... Tem uma banheira na cozinha, né? Paguei 10 reais cada cadeira na época. Oi? Olha, já tem uma outra, a cozinha vai pra lá, que legal. E esse papel de parede? Nossa, esse é um fio. Olha isso, gente. E quando ele toca, é que agora ele tá sem um fio, ele acende o olho vermelho. Não, peraí, que antes de entrar nesse banheiro rosa e azul, tem essa fotinho aqui, é você? Sou eu. Tudo aqui tem um pouquinho de história que tem relação comigo, com o meu trabalho. Olha o tamanho desse espelho. Peraí, eu preciso achar uma solução pra relaxar. Uau. E eu sei que a água quente me relaxa muito. A gente tá aqui olhando pra ela, ela não combina muito com essa casa? Não combina, né? Hoje nós vamos conhecer o apartamento da Carrocha Mal, em São Paulo. Oiê. Olha, gente, que mais um predinho antigo dessa vez. Eu vou até subir de escada que não tem elevador, aqueles predinhos baixinhos antigos que a gente ama. E a gente vai visitar hoje a casa da Carro. A Carro, eu já mostrei a casa dela pra vocês, mas foi durante a pandemia. E a pandemia eu visitei ela online, acabei não visitando ela assim, ao vivo, né? Então é a primeira vez que eu vou visitar ela agora. Então, antes de eu chegar lá, subir na escada falando, já se inscreve no canal. Aproveita para você também ativar o sininho e você pode se tornar membro do canal, porque daí você acompanha as conversas que eu tenho depois da gravação. Muito legal. Então tá, vamos virar canga para a gente chegar lá na casa da carro. Então, prepare-se. Olha que legal, gente. É a cobertura, mas assim, é o terceiro andar. Não é maravilhoso? Para de antigo. Sabe que esse cachorrinho é dela? Vamos ver. Vamos descer esse banquinho aqui. Tem um cachorrinho aqui, não é dela. Ah, é aqui, ó. Dog hair. É pelo de cachorro por todos os lados. É aqui. Bem-vindo. Ah, eu vou bater assim, ó. Agora que ele já parou de ladinho um pouquinho. Que gracinha. Obrigado. Oi, gente. Cosmos, não faz isso. Como é que era mesmo, gente? Oi, Cosmos. Ai, que delícia. Você é uma Cosmos. Cosmos. Oi, meu amor. Gente, mas você acha que eu vou entrar sem passar por aqui? Oi, Carro. Vim te visitar aqui hoje. Você sabe que tem uma história muito legal desses quadros? Porque eu estudava pintura japonesa. Um professor chamava Kaoru Ito. Ele chama ainda, mas ele tem bastante idade. Agora é um lugar que chamava Shunkun. Então a gente aprendia aerógrafo, fazia várias pinturas e ele que me ensinou a pintar. Ai, foi você que pintou tudo? Foi eu que pintei. Não pinto bem, mas eu aprendi o básico do básico. Carro, por favor. Eu sei que é bom a gente receber elogio. Então assim, tipo, pode pedir igual você pediu porque tá maravilhoso. Isso é lindo. Essa aqui ganhou um prêmio pra Nike. Ele foi pra uma exposição que chamava Calls on Canvas. E eram uns skatistas famosos e a gente pintava em cima das cenas de skate, sabe? Que incrível, amiga. Nossa, ele ficou mais legal ainda. Vamos fechar essa porta pra ver esse conjunto todo. Olha, já tem uma outra. A cozinha vai pra lá. Que legal. E esse papel de parede? Esse papel de parede eu comprei em Londres quando me mudei pra cá, em 2012. E eu adorei. Coloquei no teto, tudo. Ele tá aqui até hoje. Então eu fui adicionando papéis, fazendo várias trocas na casa. Mas esse eu não quis mudar porque ele é um pouco a identidade do começo de tudo, sabe? E a história também de você trazer de fora, né? Agora, assim, eu sei que você está aí. Você tem um bom olhar. Você já viu que a cozinha é rosa? A gente vai lá depois, tá? Ô, Carro, conta aqui pra todo mundo o que você faz. Eu sou diretora de arte. Eu faço várias coisas, na verdade. Eu comecei como decoradora de cena. Na verdade, eu comecei como estagiária no cinema. Eu trabalho com cinema há 23 anos. Tá jura. E aí eu me tornei decoradora de cena, que antigamente a gente chamava de produtora de objetos. Aí eu trabalho com vários players, na HBO, na Netflix, em vários canais, decorando cenários pra longa-metragem e pra séries de TV. Então, na verdade, eu trabalho mais pra ficção. Então, muitos objetos daqui fizeram parte de filmes, tem histórias pra contar. O apartamento é todo de época dos anos 40, muita coisa é original. O prédio também é dos anos 40? O prédio é de 46, se eu não me engano. Que legal, né? Por isso que a gente aqui não tem elevador e tá tudo gastinho, assim. É realmente um apartamento vintage de verdade. Não tem quase nada novo aqui. É um cristal. Tem 1%, vai, de coisas atuais. E era apresentadora do Caos, que era de garimpo, né? Sim, eu tive um programa de garimpo vintage chamado Caos no History Channel, que depois foi pro ENI. E agora eu tô com dois projetos novos, aprovados pra TV Maravilhosos, que você vai ser meu convidado pra participar também. A gente sempre fala sobre isso quando se encontra, né? A gente só tá precisando de din-din agora, captar. Então, quem estiver interessado em patrocinar programas lindos, estamos aí. Estamos aí, gente. Com dois canais bem grandões. Então, você já observa a casa dela pra você ver que realmente vai ser incrível. Agora, assim, você... Me dá aqui o seu Instagram e tudo como a pessoa entra em contato. Meu Instagram é arroba carrochamal, carro, com carro, S-C-H-A-M-A-L-L. Tá aí pra você ver mais um pouquinho. Foi, pode seguir, vai seguir. E aqui, olha, gente, você tem aqui uma série de mulheres. Pintadinhas. Tem mulheres lá na entrada, mulheres aqui, mulheres atrás de você aqui também. A força da mulher. Muitas mulheres e pássaros na casa e paisagens naturais. As coisas que eu acho importantes. Legal. O que é essa porta? Essa porta aqui vai dar no banheiro. Aham. Uma porta larga. Não. Ah, é o corredor, então, de entrada. É, tem um hallzinho aqui. Ah, que legal. A gente vai ver ele depois, então, quando a gente vier. Olha isso. Você colocou papel de parede em todos os... Será que já estava aqui quando eu vi o ar? Não estava. Quando você veio, a casa, eu acho que era daquela cor. Tá vendo aquele painel ardeco ali? Nossa, olha a casa. Cadê? É tanta coisa que o meu ardeco não vê. Ah, sim. Esse painelzinho aqui, eu deixei como memória da cor antiga da casa. Era um verde também, eu adoro verde, mas era esse verde mais clarinho quando você veio. Foi você que colocou esse painel ou já estava? Ah, gente. Então, ele virou mesmo. E olha aqui como combinou com essa arandela. Não é? Isso aqui é anos 30, vai. O que é? Anos 30? Anos 30. E ele também, esse aqui. Não, ele foi feito na halter, que é uma técnica de cinema, é o estilo total, ardeco. E aí, a gente cortou na halter, fez o desenho, um amigo meu fez, o Paulo, e a gente mandou cortar na máquina laser e encaixou aí. Que lindo. Você tem noção de como o seu cabelo está maravilhoso? Pessoal, se vocês querem dicas de cabelo, fale com a roupa, que ela também... Eu acho que a última vez que você veio aqui, eu estava de franjinha e cabelo liso. É. Toda hora eu estou mudando o cabelo agora. Eu só não deixei de ser ruiva, mas eu tenho vontade de ser Chanel, depois eu tenho vontade de deixar o cabelo... Você sempre foi ruiva na vida? Eu comecei a ser ruiva, acho que é uns 25 anos atrás. Faz tempo, eu já fui loira. Tudo sempre. Tem uma foto na minha geladeira, eu bem loira, eu sempre fui bem loira e aí depois eu passei pra ruiva. Gente, então aqui, esse verdão maravilhoso da sala e você entrou muito na linha do papel de parede, ou seja, você tem estampas variadas, tem uma naquele armário, tem nesse... E olha que interessante que a Boiserie ficou roxa, igual lá naquela entrada, né? É, e aqui era tudo franguesa, aqui, do jeito que está aqui atrás, quando você vier olhar. E aí eu só mantive a cor da Boiserie. Ai, que lindo que ficou! Você que fez toda a decoração sozinha, claro, né? Você que fez a decoração. Quando eu me mudei pra cá, eu tenho um amigo arquiteto e ele falou, vamos fazer uma casa meio personagem, você tem um programa de TV, você não é uma... você é toda exótica, vamos fazer uma casa exótica e vamos fazer Boiserie, vamos colocar uma banheira na cozinha, vamos colocar uma... Tem uma banheira na cozinha, né? A gente vai ver. Vamos, vamos dar uma pirada. E a gente começou a brincar. E eu lembro que na época que a gente colocou essas Boiseries, a gente não usava muito no Brasil ainda, 2012. Agora é uma febre que todo mundo tem, ficou super comum. Mas a sua é colorida, ela tá em cima de papel de parede, ela tá linda. Mas a gente, na época, foi um dos primeiros a colocar. Isso é tecido, foi você que botou também? Foi a primeira coisa que eu comprei nesse apartamento. Quando eu comprei o apartamento, tinha aquela loja chamada Gann. Não sei se você lembra. Acho que não. E aí eu comprei esse tecido, só que, reparem, ele foi cortado torto. Como assim? Ele não tá encaixado, ó. Se você olhar aqui de trás... Então eu lembro que eu pedi pra colocar tudo, vem um senhor, colocou, fez o trabalho. E a hora que eu olhei, falei, ah, meu Deus, tá desencaixado. Tá vendo? Gente, ó, vocês acharam o desencaixe? Eu achei. Então vocês podem vir aqui na casa dela, deitar no sofá de boncinha, ficar olhando pra lá, pra ver se você acha, porque eu não achei. Esse sofá de rossinha é onde os hóspedes dormem, porque ele tem cara de sofá cama, né? É, é um sofá cama pra quando vem visita, alguma coisa, a gente ter... E essa porta aqui a gente fez de correr. Olha a porta! Pra poder ter um pouco mais de privacidade quando precisar aqui no escritório. Sim, um pouco, né? Porque ali tem a janela. É, ajuda um pouco. Aqui, você, um amigo, falou, ai, Carro, vamos fazer um apartamento mais assim que a sua cara. E a gente tá olhando, não é, gente? Porque assim, eu e você, a gente fica vendo enquanto eu tô gravando ela, né? Aí a gente tá aqui olhando pra ela, ela não combina muito com essa casa? Combina, né? Olha aqui essa cena, quando você vê, quando publicar, você vai ver que coisa mais linda. E aqui é o seu escritório? Você trabalha aqui? Eu trabalho aqui. Ai, olha aqui. Eu fico mudando as coisas de lugar, às vezes a mesa tá pra lá, às vezes pra cá. Claro, senão não seria Carro, né? E essa luminária? Essa luminária é de baquelite, antiga, dos anos 50. Ela é bem pesadona, se for pegar, ela deve ter bem uns 9 quilos. Que legal. E aqui também, olha aqui, gente, até as fotos são antigas. É, tem foto da minha família. Ah, é da sua família, todo mundo? Minha mãe. Deixa eu me achar aqui. Eu na escolinha coruja. Aqui, eu devia ter uns quatro aninhos, cinco aninhos. Olha essa peça aqui também. Gente, olha isso, que legal. E onde surgiu essa paixão por essa época do mundo, hein? Olha, eu acho que foi observando as minhas avós, porque elas gostavam muito de roupa. Não eram nem de época, não era da época delas, mas elas sempre muito elegantes, ligadas a... Se produziam muito, sempre com a bolsinha delas de época, o taerzinho, o estojinho de maquiagem. E eu ficava observando aquilo, as bijus, e aquilo me encantava. E a decoração também da casa das minhas avós. Então, eu acho que isso, essa história da minha família, esse capricho que as minhas avós tinham com decoração, com o jeito que elas se vestiam, foram me instigando essa paixão pelo vintage. Que legal. E a paixão pelo papagaio telefone? Ah! Chega ali, como é que é isso? Nossa, esse é um tigre. Olha isso, gente! E quando ele toca, é que agora ele tá sem o fio, ele acende o olho vermelho. Ele toca? Toca e acende o olho vermelho. E esse aqui, que são os dois cachorros que você tem em casa, olha lá. Eu tenho um cachorro, que é da minha marca, que chama Disco Therapy, que é feito à mão. Ah, qual que é o Instagram? Disco Therapy, eu vou passar pra vocês, Disco Therapy Decor. E aí, esses cachorros são feitos à mão. Olha, dá pra ver até o detalhe das costelas, tá vendo? Que legal. Eu tenho esse cachorro, que ele chama Cão Groove, e tem aquela pantera que é a Beat. Ah, eu lembro. E aí, a gente faz à mão essas criaturas brilhantes, que são pra locação, pra filmes, pra editoriais de moda. Você já usou sua casa como cenário? Já. Que legal. Já usei a minha casa como cenário do teaser do meu programa novo e pra alguns editoriais de moda. Tá todo mundo curioso, hein, pra saber qual é o teaser. Olha, aqui é você. Sou eu e esse... Que legal. E você vai no cabelão do lado. Olha aqui, esse aqui você conhece. É o Piu, só que ele tá de peruca numa festa que ele fez da peruca. Que legal. E essas cadeiras aqui, com essa mesa também antiga? Essas cadeiras, eu arrematei num bazar. Gente, ela tá gemelha assim. Olha o meu piso. Paguei 10 reais cada cadeira na época. Oi? 10 reais. Eu lembro que eu paguei 10 reais. As pessoas estavam meio jogando fora as cadeiras. Eu falei, nossa, mas elas são lindas. São de cozinha, mas são lindas. Eu quero. Paguei 10 reais. Não. Há muitos anos atrás, foi no mesmo ano que eu me mudei pra cá, em 2012, mas eu paguei 10 reais. Mas sabe o que acontece? De lá pra cá, e você tem responsabilidade sobre isso também, as pessoas começaram a entender o valor do antigo e do garimpo. É. Há tantos anos atrás, as pessoas achavam que eram velharias, que eram pra ser dispensadas. E muitas pessoas têm coragem de jogar cadeiras lindas dessas pra comprar uma genérica, igual todo mundo. Então, é complicado essa questão, não é? Super. Porque além de ser um design único, elas são muito duráveis. Imagina quantos anos essas cadeiras existem, né? E elas são maravilhosas também, eu acho. Eu acho maravilhosas. E confortáveis, né? E muita gente que entra numa casa de época, compra uma casa de época, joga tudo fora e vem com um monte de imóvel de compensado branco, porque acha que tá incrível e joga as preciosidades fora, né? Inclusive, você que tá assistindo a gente aqui, eu quero dar uma dica pra você que foi até a Terus que me deu, que vocês conhecem aqui no canal. Converse com os seus filhos, netos, parentes, sobre as coisas de valor que você tem em casa. Porque muitas vezes a gente vai nesses famílias vende tudo e as pessoas jovens acham, ah, joga as coisas da minha avó, tudo não, pode vender por qualquer preço. E às vezes você tem uma coisa ali que valeria a compra da casa. E você simplesmente dispensa porque você não tem conhecimento sobre o que é. Então, converse com o que é. Cada pecinha, às vezes, é alguma coisa que é pequena que o seu olhar não tá treinado, mas aquilo poderia até comprar seu apartamento. Não é verdade? Um mega tesouro debaixo dos seus olhos e você nem sabe que tá ali. Porque acha que é velharia. É. Entendeu? Pode ajudar, inclusive, alguém a financiar a faculdade de alguém. Total. Tanta coisa pode acontecer. É. Então, tem que procurar mais, saber. Olha esses aqui, gente. Eu fico imaginando como é sair com você pra garimpar, gente. Ou seja, esse é um bom programa que a gente vai acompanhando ela. Eu adoro. É. E esse sofazão aqui já era... Quem veio primeiro? O sofá ou a pintura? O sofá primeiro, só que ele já teve vários revestimentos. Porque eu sou cachorreira, agora eu tenho um cachorro só. Mas eu tinha seis cachorros. Olha que loucura. Então, ele já teve vários revestimentos. Tem pelinhos aqui, vida. Normal. Normal. Mas sabe o que eu gosto de uma casa, assim, com sinais de uso e tudo mais? É uma casa que tem vida, né? Total. Eu lembro que eu tive um chefe, que era um grande diretor de arte, e uma vez ele resolveu mudar todos os quadros de lugar no cenário, só que a gente já tinha furado a parede. O cenário era novinho. E eu falei, ai, meu Deus, mas agora tá tudo emburacado. Ele falou, olha que coisa mais linda tá tudo cheio de buraco. Porque isso é vivência, vai dar vida pro cenário, muda as coisas de lugar, deixa envelhecer, faz parte da vida. Que lindo, com certeza. Não se apegue a isso, então... E sabe de uma coisa que eu tô reparando aqui na sua casa agora? Por mais que a gente tenha, acho que igual você falou, sei lá, mais de 90% das coisas são garimpas, são antigas, ela não tem aquela coisa temática do antigo. Ela tá muito moderna ao mesmo tempo, porque tem esse papel de parede, ao mesmo tempo tem essa história e os objetos estão muito bem colocados. Então ela tem um todo que conversa com o dia de hoje, que é muito sustentável, que é muito entender as origens. Você falou que gosta disso por causa das suas avós. Entende como isso é moderno? Como isso é atual? Como isso é entender quem você é? É sobre autoconhecimento, se sentir bem em casa, não fazer só a sua casa pensando no que as outras pessoas vão pensar, mas no que é gostoso pra você, no que é confortável pra você, no que faz parte da sua identidade, na expressão da sua personalidade. Então eu gosto de buscar as coisas específicas pra colocar aqui dentro. Tudo aqui tem um pouquinho de história que tem relação comigo, com o meu trabalho. Então eu acho isso tudo muito mágico, assim. Eu vou misturando tudo mesmo, sem medo, sabe? E ela, e ao mesmo tempo ela não é uma casa que eu possa dizer maximalista, porque ela é, tá vendo como tem espaços de respiro nas histórias que você coloca? Você se acha maximalista? Eu acho que eu sou uma mistura de tudo. Às vezes eu tô super minimalista, mesmo entrando aqui eu me visto super minimalista, às vezes eu tô maximalista, mas eu acho que sim. Eu acho que eu gosto mais de ter camadas, né, do que ser uma pessoa muito básica. Então eu acho que eu me consideraria, assim, um meio do caminho, vai? Eu acho que você, a gente pensa parecido na história. Não é que a gente é maximalista, vê se você concorda. Tá. Vê se você também, pensa aí você. Não é que a gente é maximalista ou minimalista ou rótulo. Quando a gente vive e tem olhar pra várias coisas, elas são representadas na nossa casa. Claro. Então ela não precisa desse rótulo, mas a gente entende tudo aquilo. Faz sentido? Faz total sentido. Esses dias a gente tava tendo uma conversa, que eu estudo filosofia numa escola que eu adoro, chama Nova Acrópole, sobre quem eram as gerações. A Gen Z agora, a geração X, Milênio. A gente falou, poxa, mas são todos humanos, né? Vamos parar de rotular tudo e todos o tempo inteiro, porque isso não faz sentido nenhum. Ou uma pessoa que tem vários cargos. Ah, se a diretora de arte, decoradora de cena, faz trabalhos em frente às câmeras, também apresenta, agora dirige, porque agora eu tô com uma produtora nova, chama Nous, comecei a dirigir. É muita coisa. Não é fã, não. Isso é ótimo. Isso é carro. Poder fazer muitas coisas. Luffy faz muitas coisas. A gente não precisa se rotular e sempre entrar nas caixinhas que as pessoas esperam a gente. Quanto mais coisas a gente souber fazer, mais a gente vai se conhecer melhor, mais a gente vai desenvolver nossas capacidades, habilidades. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E também tem uma coisa que é muito interessante, que é, quando for colocar um crédito lá pra você, tipo, não precisa botar nada disso, só bota carro. É, ou não coloca nada. É, coloca nada. E aqui, gente, olha que interessante. Ah, deixa eu tirar aqui pra você ver meus snowballs. Eu tinha uma coleção de snowballs. Eu adoro. Olha ali, gente, pra botar anel que tudo. Eu tô vazando, eu tô vazando. É. É um cinzeiro, sei lá, um porta-coisas. Muito legal. Olha os filmes que é bem a sua cara. E esse móvel, absolutamente maravilhoso. É lindo, né? Garimpei esse móvel também, de um amigo do Felipe. E essa vitrolinha é a minha paixão. Eu preciso agora... Ela foi restaurada, eu preciso achar um receiver pra ela agora, porque era do meu pai. Que legal. Meu pai trabalhava numa gravadora de discos na Continental. Que legal. E ele foi ao Japão a trabalho e trouxe ela da Techniques e ela toca em pé. Que demais. Até a agulha dela é de época, acho que ele comprou essa vitrolinha em 74, se eu não me engano, e ela toca bem até hoje. Gente, ela tem agulha ainda, tá aí? Tem agulha. Funciona? Tem agulha, tá aqui. Funciona. Que massa, que história boa, né? Olha, gente, a mais importante de todas as obras é o exemplo da própria vida. É isso que a gente tava falando sobre o maximalismo, não? Muito bom. E aqui, são cenas de filme ali? Não tem um cineminha, eu achei numa revista, recortei e tinha essas molduras e resolvi aproveitar. Muito bom. Aqui, isso aqui é parente dele, né? Como é que é o nome dele mesmo? Cosmos? Cosmos, era a Brigitte, a mãezinha dele. Ah, a mãezinha dele. Eu adoro esses quadros, os javiantes. São muito divertidos, né? São muito, porque eles são meio assim, 3D da coisa. Aqueles são flores... Secas. Secas. Pássaros, como você falou, tem pássaros. Isso aqui é de verdade? Não, essa é a única de mentira da casa. Bonita essa. Gostei da caidinha dela. É, entendeu? Ela ficou uma escultura, né? Parece que você pode até conversar com ela. Isso aqui eu comprei num bazar também, em uma coleçãozinha de ponto cruz. Qual a dica que você dá pras pessoas, pra elas não se perderem num garimpo? Assim, muitas pessoas às vezes acham que só pra ser velha já compra. Não bateu nada. Ah, entrei no lugar. Ah, é nossa, comprei uma coisa velha. Aí começa a juntar um monte de coisa velha e é diferente de garimpos com sentido. Eu acho que pensando em sustentabilidade, primeiro que você vai atrás de uma coisa que você precisa na sua casa. Então, eu preciso de um quadro novo pra minha casa. Tem uma parede que tá me incomodando vazia. Ou eu quero uma bandeja pra receber os meus amigos, pra colocar um cafezinho, um chá. Então, quando você tiver foco no que você quer, vai ficar mais fácil de achar. E depois você também pode olhar o estado da peça, né? Tem muita coisa que vem muito quebrada, tá muito detonada. Mas eu acho também que tem que ter coerência, né? O coração tem que bater e falar, nossa, achei bonito. Pode ser que outra pessoa não ache, mas você acha bonito, acha que combina com o seu espaço. Pronto. Tá organizadinho, tá bonitinho, leva embora. Olha aqui, gente, um livreiro daqueles antigos. E aí você colocou, olha isso. Com os bibelôs dela. Aqui é bom que não precisa ficar limpando toda hora, né? Essas aqui ficam aqui dentro. Porque eu sei que as pessoas vão me perguntar isso o tempo inteiro, elas perguntam. Ai, meu Deus, como é que limpa? Não te perguntam isso. Mas dá trabalhinho mesmo. Você vê que essa casa, eu limpo dia sim, dia não. Eu limpei hoje. Se eu não limpar amanhã, amanhã já tá cheio de pozinho. Então tem que, faz parte, né? A gente quer ficar numa casa limpinha, cheirosa sempre. Mas eu lembro uma vez que eu gravei uma casa, assim, linda também. Aí eu perguntei, né? Vocês devem lembrar que... Ou como é que ela limpa? Aí ela falou assim, eu divido o condomínio com a poeira. Tipo assim, entendeu? Eu já relaxei, tipo, não é? Sabe? Eu achei interessante isso. E também eu gosto da história do limpar. Igual eu, por exemplo, não quis colocar irrigação automática. Porque eu também quis ter o prazer de por quê. Por que eu tenho isso? Por que eu tenho aquilo? Como que eu interajo com a casa? Pense sobre isso. Eu acho super terapêutico também. Eu adoro, né? Dar uma limpada na casa, cuidar das plantas, cozinhar. Esse trabalho manual é tão relaxante, né? Você vai colocando consciência no que você tá fazendo, atenção e vai embora. É, por falar em relaxante, ela relaxa, gente. Vocês viram? Você também já não ficou até relaxado só de conversar com ela. Que ela é toda zen. Aqui a porta é uma outra porta, é isso? Não, aqui é uma sapateira. Não sei se tá organizada, mas posso ouvir. Vamos ver. Ai, que legal. Pronto. É tão útil, né? Era uma chapeleira na época, né? Claro. Mas como é bom ter isso, né? É bom. Faz falta hoje em dia, né? É espaço. Porque hoje você tem que colocar uma coisa pra fora da parede. Esse nicho é tão bom. E aqui essa mãozinha? Bonitinha, né? Aham. Onde a gente vai agora? Que é em banheiro. Vamos aqui nessa parte. Deixar a cozinha por último. Vamos. Gente, lembra que ela falou que tem uma banheira na cozinha, né? Então se lembra. Não, pera aí que antes de entrar nesse banheiro rosa e azul, tem essa fotinho que é você. Sou eu. Sou eu na praia. Você sabe a história que eu conto de fazer essa criança feliz? Não. Então, uma arquiteta uma vez falou assim, ela tinha uma foto assim no banheiro. Eu falei, quem é essa criança? Achando que era a filha dela. É que todo dia eu olho pra ela de manhã e falo, eu vou fazer essa criança feliz. É isso aí. É a nossa criança interna. Nossa, a minha fonte foi muito boa. Então eu adoro essas fotos porque tive a voz muito amorosa. A gente passeava muito. Foi muito gostoso. Boas lembranças. Não é? Ainda é, né? Porque a minha criança interna ainda tá dentro de mim pra sempre. Nunca vai deixar ela estar. Maravilhosa. E a sua criança interna, ela pira. Porque olha a situação da criança interna dela. Onde você arranjou isso, pessoa? Isso, era da época de um fornecedor do caos. Eu não me lembro o nome, mas tinha umas coisinhas assim que eu amava. E aí eu falei, gente, é o Cadillac do Elvis. Eu vou comprar. Não é possível. Essa praxeira é a coisa mais fofa. E você chegou aqui e já tava azulzinho assim? Não. Esse banheiro nem era aqui, essa porta. A porta do banheiro era do outro lado. Esse apartamento era todo de grafiato amarelo assim. Talvez eu tenha até fotos. Então você carimpo esse azulzinho e colocou? Coloquei o azulzinho. Coloquei o piso, coloquei a pia coluna. A pia não era assim, era uma pia comum. A banheira veio do Rio de Janeiro. Ai, olha essa banheira. Vem cá, carro. Olha que linda essa torneira. Eu tinha esquecido que você tinha mostrado aquela vez. Nossa. E funciona tudo? Funciona tudo. Vamos abrir pra ver. E essa cortina, gente. Aqui também eu não tinha visto. Funciona tudo. Olha isso, garimpo. Garimpo também. Gente, olha a escova, né? Você não aguenta. Você tá impossível, pessoal. Maravilhosa. E aí eu acordei essa cortina de... Carguei. Acordei essa cortina de cachoeira. Cadê? Peraí. Deixa eu fechar pra você ver. Totalmente. Ela é... Eu comprei online e minha prima mandou pra mim. Que demais. Eu mandei pra casa dela primeiro. Que demais. Não, muito bom. Uma natureza total, né? Agora, gente. Olha aqui que tá escrito. Olha. Quando você olha no espelho, aí você fala assim, ó. Tá linda. Tá linda. Adorei. Ai, eu posso aproveitar que eu tô aqui, então, pra poder falar uma coisa sobre essa camiseta? Por favor. Aproveitar que eu já tô aqui nessa história? Vai, vai, vai. Essas camisetas que eu adoro e que eu adoro falar pra vocês, elas são anti-odor. Você não precisa passar. Ela tem essa tecnologia da Insider. Então, ela é ótima pra você usar e muitas vezes, não precisa usar só uma vez, porque só Insider é Insider, viu? É bom você se ligar com isso, porque só Insider é Insider mesmo. Mas assim, eu vou deixar aqui pra você o site e também você entra no site e aí usa o meu cupom Luffy e aí no site inteiro você tem desconto. Você tem várias coisas, eu tenho tudo, eu tenho bermuda, eu tenho camiseta, eu tenho tudo deles. Eu amo, tá bom? Tá aqui pra vocês entrarem. E essa daqui, sou apaixonada, tô sempre com elas. Carro! Voltei! Cadê você? Tô aqui. Então, o que eu mais fiquei feliz ainda foi ver que você que fez, sabe? Não é que ele era, você falou, eu quero isso e fui atrás do... Era muito diferente esse apartamento. Ele era de carpete, mas foi uma surpresa muito bom ter que estar com embaixo, porque na hora que a gente arrancou, porque eu queria um piso de madeira e já tava o taco. Isso é a melhor coisa que a empresa de carpete fez naquela época, porque foi preservar, né? E aí tinha o taco embaixo, eu fiquei super feliz e a gente mudou tudo aqui no apartamento. O que que tem atrás dessa porta? É um quadrinho que eu também garimpei, vou te mostrar. Olha, parece um bordado, mas é uma pintura, né? Não, é bordadinho mesmo. Ah, é bordado porque tá com, como eu falo, um vidro, né? A gente vai no seu quarto agora? Vai. Então vem, deixa eu passar pra cá. Ai, foi. Vamos abrir. Olha o rosinho. Não sei se aqui tá... Nossa, é um quartasso. É enorme. É grande. Olha o tamanho desse espelho. Olha, você sabe que a maioria dos móveis que eu tenho, essa penteadeira, até esse armário aqui, várias coisas da casa são daquele Hotel Cambridge. Você não lembra daquele Hotel Cambridge? Ah, claro que eu lembro. Eu trabalhei na Gulani Filmes muitos anos e a gente foi fazer um longa-metragem lá e aí tinha uma espécie de um zelador do lugar e o prédio ia abaixo com todos os móveis dentro. Você tá brincando. Iam jogar tudo fora, de verdade. Mais um exemplo do que a gente tava falando, né? Da falta de consciência. E aí iam jogar tudo fora. Eu falei, não, não quero. Eu te pago, você me vende um lote, não é possível. Ele ficou todo feliz. Claro. Só que tinha um porém. Todos os móveis estavam no 18º andar e não tinha elevador. Porque não tinha luz, tava desativado. A gente foi... Não tem problema. Carrega tudo. A gente foi buscar tudo. Olha isso. Ó, isso daí mostra uma época, pode ser, né, Carro? Pode. De que as pessoas não valorizavam isso ou muitas vezes é falta de informação mesmo. De você imaginar que você tem coragem de quebrar tudo isso numa demolicão. Nossa, gente. E o resto foi jogado fora mesmo. Esse espelho também era de lá ou não? Não, esse espelho eu comprei numa loja, a Maria Jovem, que é de um amigo meu, do Felipe. Sim, o querido. E aí ele tá aqui, eu adorei ele também. Eu adorei esse... Eu adoro. Esse imóvel aqui que faz curvinha, olha que lindo. Olha a penteadeira do hotel, que linda. Toda de jacarandá. Imagina você jogar isso tudo fora, gente. É isso, né? Agora eu só preciso de um restaurinho, tá vendo? Porque quando eu comprei a intenção, um restaurinho, sem lixo, tá tudo novinho. É, mas assim... Com história também, né? É. Aqui, gente, você já consegue imaginar ela com esses óculos? Olha aqui. Bota esse preto, gente. Olha esse aqui, ó. Uau, esse aqui é louco. Vou colocar. Gostou? Olha lá. Olha a cara. Eu adoro esse óculos. Olha aqui também. Olha lá. Era mãe e filho? Esses são um amigo, que é o Márcio Duarte, pintor. São os cachorrinhos que se foram, que eram os pais do Cosmos, a Brigitte e o Fellini. Que amor. E aí ele pintou em homenagem. A Brigitte e o Fellini, gente. É tudo pra filmes. Muito bom. E aqui deve ser tipo um armário de sapateira também. É. Que coloca também com espelho, já tem função dupla. Amei, gente. Dá mais uma olhada no quarto, porque é um bapho, olha. Lindo. E agora? Cozinha. Agora cozinha. Vamos pra cozinha. Essa banheira que você tanto fala, já está ou você que botou? Eu que coloquei. Sabe o que a gente mostra? Vamos mostrar. A história é o seguinte, eu vivia muito estressada, porque trabalhava 18 horas por dia e tudo mais. Olha o loiro aqui falando nisso. Loire de aparelho. Não reconheceria na rua. Gente, olha isso. E aí eu falei, ah, peraí, eu preciso achar uma solução pra relaxar. Uau. E eu sei que água quente me relaxa muito. Quando eu estou com algum problema, quando eu estou muito estressada, a primeira coisa que eu faço é eu entro embaixo d'água e de preferência quente. Parece que a minha cabeça esvazia. Com certeza. Então eu achei e falei, gente, isso é maravilhoso. Pode subir? Claro, pode subir. Vai ali no cantinho que você consegue ver os cobogós que a gente colocou aqui também pra lavanderia, pra poder ventilar e secar as roupas melhor. Ai, que lindo. Então o que que era aqui? Era lavanderia. Não, aqui era um quarto de serviço. Um quarto de serviço pequenininho e a cozinha era um pouco maior. Sim. E aí a gente fez a cozinha um pouco menor pra conseguir colocar a banheira. E olha que eu vou te falar que no verão é uma delícia que a gente usa como água gelada e no inverno, que agora a gente não tem inverno, né, quase, porque tá toda uma bagunça climática, mais um motivo pra gente prestar atenção e garimpar mais e ter mais consciência no que a gente consome, né. Nada mais moderno do que falar do antigo. Com certeza. Muito bem. E aí me relaxa muito estar nessa banheira. Todo mundo fala, mas você usa? Eu falo, usa sim. Usa sim, com certeza. Gente, olha aí, tá vendo? Um espaço que seria aqui de fundos da casa virou o seu quintal. Olha, ela tem um apartamento com quintal. Não é isso? É super relaxante. Aí meu amigo falou, é bom que a gente vai cozinhando, vai passando drinks um pro outro aí na banheira. E olha aqui uma coisa que ela fez também, que foi adesivar as portas. Ai, tá, já deu uma detonada, mas isso aqui foi uma campanha que eu fiz pra uma loja que eu criei esses adesivos, né, que eram pra armários e coloquei um no meu quarto também, aquele meio ferrugem, tá lá naquele armário que era do Cambridge, também era dessa coleção, adesivo. Eu amei. Gente, atenção, smile, sorria. Gente, olha, desculpa, mas a galera que tá botando muito e perdendo a mão... Mas era justamente uma crítica, eu fiz essa colagem como crítica, porque eu achei que tava demais. As pessoas têm que tomar cuidado pra não ficar assim, porque elas tão ficando assim. É tão bonito envelhecer naturalmente, né? Eu acho. Que chique, gente, adorei. Ai, essa casa é no máximo, é assim, o máximo. Agora, posso te falar uma coisa que eu tô amando ao vivo, que é muito diferente do quando a gente gravou online? A sua presença de energia. Sabe o que que aconteceu? A gente gravou online, porque lembra que a gente tava no meio da pandemia? Sim, no meio da pandemia, foi. E foi uma delícia tudo, e era outra casa, por quê? Ela era de outra cor, né, um verde mais claro, não tinham esses painéis todos. Eu acho que o sofá na época era azul, se eu não me engano. Pode ser. Eu não tinha tapetes. Eram várias coisinhas diferentes. E assim, a sua presença de energia é muito gostosa, amiga, de verdade. Obrigada, Alívio. Muito legal. Você que é um queridão, gente. Se encontra no bairro, né? Vizinho, se encontra no restaurante, às vezes na rua. Sempre celebrando alguma coisa legal que tá pra acontecer. Então, gente, olha só, não é uma questão de você seguir, é seguir, perseguir, mandar chuva de amor, perguntar as coisas pra ela, você vai responder isso? Claro que eu vou responder, eu mando tudo. Então, dá aqui os Instagrams de novo. Disco Therapy Decor, que é a minha marca de criaturas brilhantes, mas que são feitas de disco balls que vão virar lixo. Disco balls que ela tá falando, é aquelas bolas de espelho, sabe? É, que ia ser jogado fora. A gente pega e faz essas criaturas brilhantes que ficam legais no set de filmagem, pra editorial de moda. Então, a gente vende e aluga essas criaturas. Tem a Nous, que em breve eu vou dar um Instagram, que é a minha nova... um estúdio criativo, que eu comecei a dirigir com um grupo de amigos. E tem no Instagram, que é Carrocha Mal, que a gente já passou lá atrás. É, na dúvida, vai lá no Carrocha Mal, segue, percebe, bomba o Instagram dela e aí lá também você vai ficar sabendo de tudo, não vai? Vai, com certeza. Dá um abraço, pessoal. Ô, querido, muito obrigada. Gente, amei, amei receber essa criaturinha fama aqui em casa. Agora, sabe o que vai acontecer, né? A gente vai tomar alguma coisinha, vamos fofocar lá perto daquela banheira. Comer bolinho. Comer bolinho. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai gravar esse vídeo pra você, que é membro do canal, pra você se sentir na mesa com a gente. Quer? Então, eu vou colocar lá na playlist dos membros, tá bom? Eu vou separar uma fatiazinha pra você. Tá bom? Um beijo, gente. Tchau. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então, clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.